E vamos dar início aqui pessoal, a feira de caprinho zelvino, lode e ovelha aqui de Campina Grande, Paraíba, na data do dia 12 de abril de 2023, é caprinho zelvino hein, você já vai se inscrevendo aí no canal, você que não é inscrito aí, as cabras boas por aqui ó, mas vamos falar aqui da Prisma Posse né, empresa de perfuração de poço, exibindo Campina Grande, atendendo 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Morte, a Prisma Posse perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão, então pensou em furar o poço? É com a Prisma Posse hein, Falando também o nome da granja de suíno, Azevém pessoal, lá você encontra suíno disponível todo o tempo hein, pronto para o abate, ou seja, o suíno terminado, ou se você preferir, ele já tem o suíno já abatido, já entrega para você abatido, você que tem seu mercadinho, seu açougue, sua venda, você quer comprar para revender, é na granja de suíno, Azevém. Olha a coisa boa de mercadoria, essas marranzinhas aqui meu patrão, isso aqui é 300, isso aqui é 250, 250, olha aí coisa boa hein, coisa boa, 2, 3, 2 é marran mesmo né, 2, 2 marranzinhas, 250 e 300 aqui, chora ainda? Conversa, conversa, conversa né, tem que ter, valeu Rogério. Bom dia, para sair para o meu filho de Caís, minha esposa e minha neta Júlia, e o rei de Ayré, lá do Alto Grande, na hora, na hora meu amigo, abraço, tudo de bom. Essa sozinha aí meu patrão, pra vender, tem preço, tem, tem preço, 350, é, tem preço pra vender, é esse solteirinho né, Salteira, acabei de vender os botes da Gaurinha, ah, vendeu os botes separados, de Faguna aí ó, primeira, 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 valeu meu amigo, valeu patrão, bom abraço, tudo de bom. Você também. Não é hoje, tem preço ou não tem? Hoje tem preço, 500, com a minha cabra é dessa. Rapaz, 500 contos, ninguém quer comprar não? Botaram quase 600, também dá para ganhar né, tem que vender para ganhar 30, é, para ganhar 30, 500 contos é uma pedida aí ó. Chama o comprador, chama o comprador, chama o comprador, chega né, chega pra loja menino, chega pra loja, vai comprar o que é bom. Chega pro escritório, miga, agora é boa mesmo, olha esse copo aí, olha que espirré aqui de cabra, olha aí ó, tá bom, tudo de bom meu amigo. Essa só tu tem Galique, bora maior, aí, paridinha com dois aí ó, casalzinho, casalzinho aí ó, paridinha com dois, 700. Aí ó, casalzinho aí, paridinha, quanta é ela Galique? Qual o preço dela? Preço? 800. 800. Senta aí ó. Chora? Tem um chorinho, tem um chorinho, tem uma conversa. Valeu Galique, obrigado. E aí seu Wilson, como é que tá a primeira? De ódio, vamos na luta. Primeirinha na luta. Tá um maluco, um amigo meu de Tatuba, Ramon. Da hora. Fazendeiro, criador de vaca de leite. Um abraço pra ele. Valeu. Valeu. Fica com Deus, Ramon. Obrigado. Tá aí ó. 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 Parida com trem? Aí ó. Aí ó. Parida com trem? Aí ó. Ahn? É. Ele já tá com medo. Tá paridinha com trem. É. Aí ó. Talvez ele tá em negócio, deixa ele sair em negócio aí né. Bora Gabrião. E esse lotezinho aí Gabrião? Aí 450. Tudo parida né Gabrião? Tudo parida. Aí a... A cada cada é com um. A 400. A 450 né aí? A 450. A 450 aí pessoal. Tudo paridinha de um aí É com o nosso amigo Gabriel Valeu, Gabriel Na hora, amigo Primeiro, hein Que dobro de qualidade E esse reprodutor, meu patrão? É pra vender Quanto é ele? Quanto é ele? 400 contas, é novo, né? É novo Quanto é o meu patrãozinho aí, 400 contas Colocar junto das cabras e deixar ele fazer menino Né não? Valeu Oi Eu, patrão Primeirinha Como é que tá aí o casalzinho hoje? Casalzinho aí tá 450 450 é a pedida É, 450 Primeiro quartário Valeu, meu amigo Primeiro, hein Na hora Ô, patrãozinho, tem promoção hoje? Tem, meu amigo Tem, sempre tem Baixinha aqui É grande de 350 A gente tem na 300 Aí, ó 300 contas aqui, ó 300 contas pelo mundo aí, ó Enrolado aí, ó Agora é bom, vô Baixinha aqui lá de Pernambuco, né? É, surubinha Surubinha, rapaz Lá de surubinha Terna laquejada aí, ó 300 contas com Coelho aí, ó Primeiro, patrãozinho Ô, Vinícius, tu tá comprando Ou vendendo, olhando aí Vendendo aqui Tá vendendo? É Tem preço ou não tem? Quanto? A 700 Uma pela outra A 700 aí Paris ou solteira? Só tem essa daqui Que é Paris Só tem uma Paris A 700 reais aqui É que meu amigo Vinícius Acaba testado e aprovado É nóis, ó Coisa boa aí, ó Luiz Santinês É, tem uma dopzinha aqui, ó Coisa boa Valeu, Vinícius Valeu, Carlos Vamos pra Samba, filho Daqui a pouco Vamos começar Na hora Aqui, Loto Primeiro aqui, pessoal Agora aqui tá selecionado, né? Lotozinho Primeiro de luxo Bora, patrão Primeirinha A conta aí hoje Hoje é 590 Acima A 190 aí, pessoal Hoje, ó É baixo ou fêmea aí hoje? Tem 3 baixo e não fêmea 3 machos ou fêmea 190 reais aí, ó Primeira Valeu, meu amigo Obrigado Tudo bom, meu amigo Quanto é essa coisa boa, amigão? 550 550 Aí, agora 550 reais aí, ó E bem novinho, né, amigo? Bem novinho aí Veja boa, né? Alô, meu amigo Alô, obrigado Primeiro mesmo Virou esse santinês aqui Dá bem, conta nele Vou ter esse santinês aí, patrão Santinês Quanto é ele? É, 700 maior 700 maior, né? É um bruxo bonito, né? 700 reais aí os grandes aí, pessoal Imenso Santinês de qualidade É burrito 700 reais é o carneirão aí O carneirão é 700 Agora aí é boa, Chitão Sim, de verdade O leite tá pra molhar o cuscuz Comprei agora Comprei agora Dando quanto de leite aí, tá? Um litro ou dois? Garantei Oxentei, tá nova pra molhar o cuscuz Tá Aí, ó Eu e a menina agora só vai tomar leite de cabra Aí, leite de cabra aí, ó Cara, garantei três litros aí, ó Olha o brother dela Tá solteira, Chitão? É Tá solteira ela? Tá solteira? Tá Solteira Vou olhar pra casa É Isso aí Valeu, Chitão Valeu Hoje tem Hoje tem coisa boa Parida todas as duas, né? É só uma Não, só uma parida aí, ó E duas carneiras Ah, e dois machos A parida é quanto? A parida é 350 E um macho, 350 Os dois, 150 Os dois aqui, ó Ah, rendeiro e veiro Olha, patrão A hora Olha só Um blocozinho de mochotó aqui, ó Tudo macho Quando aparece assim, só aparece macho Olha só bonito, hein? Agota esse machinho É a raça mochotó, pessoal A partir de 140 Tem aqui, pessoal Os pequenininhos, hein? Os menores A partir de 140 reais, ó Tudo da raça mochotó Então, bem pequenininho aqui, ó Tem mais aqui em cima Outro loto aqui, ó Aí quando aparece Só aparece assim, macho Fêmea é difícil achar, hum É a raça mochotó, pessoal Tá bonito, hum Ei, só deu 16 aqui, não foi? Pera um, é tu vem da carnauba Que ela vem assim Aí filha aí A vinte quanto ela parida aí R$200 aí a pedida Mãe filha aí R$200 aí duas Bonita Virou os carneiros hoje aqui A conta pedindo Comprei Ah, comprou Comprou pra levar Os loucos, hein? Tem a partir de onde, meu patrão? A partir de 280 Aí, a partir de 280 tem aqui, ó Aqui, ó Ó, desemboa aí Seis filé, seis filé Seis filé Direto da fazenda Direto, cara Tem seis Só tem seis Só tem seis Vem logo que Chega pro escritório Vem pro escritório É isso aí, ó Valeu, madrão, obrigado Valeu, mano Vem, meu patrão 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 Primeiro, meu patrão Mosse bom de combinar Mosse bom Valeu, mano, obrigado, hein? Valeu, meu patrão Tudo bom Bora, sabido E aí, Léo? Hoje tu tem? Vem Olha Rapaz, são de nezão aí, ó Vendo o jeito com mil Aí, ó Vendo, vendo não Vendo não Vendo não Vendo não Vendo não Vendo Quer vender o jeito com 900 Quer o dinheiro Quer Já tomou o dinheiro 350 E o grandão, é quanto? 650 650 350 Aí, ó É Valeu Valeu Tomo junto, meu amigo Tu quer, Léo? Carneiro É isso aí, pessoal Fica 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 Ô, João É Tu tá sentado? Tô sentado Tô com uma mulher Ah, esse volta aqui é teu Ah, eu digo eu já não tá ali Meio desconsolado De um jeito, tá com oito Mas ele tá aí, ó É, tô 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 Aí, já vendi um bocado Já comprei mais Já comprou mais Graças a Deus, tô aqui E você tá bem? Tô bem, tu, João Bom dia, que Deus abençoe Bom dia, né? É Graças a Deus Isso aí Olha, isso Olha Espa Aqui é teu É, mole Aqui é meu, esse moinho É Tem Quinta Aí solteira Aqui é seiscentos Seiscento Aqui eu dou as juvas Por seiscentos Seiscentos e cinquenta E essa aqui, minha brava Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Aqui, ó Tem que vender barato Quem tem é João do Mojeiro Ó, João do Mojeiro Ô, meu patrão Eu tô usando direito Na televisão direito É, doado É É É É E João tá embolando por aí É É É Foi uma caminha que mãe casou Arrumou um namorado novo, rapaz Eu disse, mãe de um caso Bem novinho Mãe casou com um filho de um cabra com vinte e seis anos Foi um brilho Carvela com setenta Eu digo, mãe, esse cabajudo é com a senhora, minha mãe Pela caridade, ela disse, eu quero cabra novo Já matou quatro velhos Que não, mas isso aqui, meu Já matou quatro Que não arrumou isso aqui Esse velho não queria não Queria mãe, queria não Queria não, que esse velho é casado É casado já É Isso aí também é sofrido Mãe matou quatro Já matou Eu não quero uma mais negócio novo pra mãe Não vem mais não Agora é novo Pô, cabra é novo Então acaba Não vai testar É, agora testa Ô, Carlos, eu quero mandar um alô pra meus amigos aí pra me assistindo Manda a cela do Sirigi Seu filho de santo é aliado, meu velho morreu na semana A gente tá meio triste lá, o pai dele Mas graças a Deus, Deus vai dar conforto aí E aí meus amigos, o Chiquinho lá do Rio de Janeiro O meu amigo da Nido lá da Serra do Grangeiro Meus amigos que estão me assistindo Que mandaram um alô pra vocês Que eu disse pra vocês que um dia eu ia encontrar com o carro de novo Eu tava meio doentado, eu queria ir pra feira Mas graças a Deus, tô melhor Mas hoje tá por aqui E eu vou tirar um verso pra meus amigos que estão me assistindo Tira aí hoje Vou tirar Toda vez chega em São Petrinho Toda vez Mas eu gosto dele Ô homem safado Meu gosto de senhor É Minha vacundi morreu E deixei o idiado Um pinico réi sem fundo Um papeiro réi furado Um chiqueiro de galinha O tatu da mamãe Ó que raposa deu na galinha A bexu ladrão roubou Deu rola na podinha A vaca morreu de parte Deu febre na bezerinha Bexiga na nega Vê salampampão na neguinha E tá pra meus amigos aí Chiquinho lá do Rio de Janeiro Pra vocês todos que estão me assistindo Fica com Deus Valeu João Aqui é João do Mongeiro Na hora De dia falta uma água De noite falta uma luz Na casa que eu tirava lá em Mongeiro Foi discurso de Jesus Valeu João Recordo não Eita testada Eita remata Eita remata